Fala pessoal, André Canso de volta, mais um vídeo e quem viu o vídeo anterior deve estar se perguntando Esse cara não troca de roupa? Não, eu estou gravando no mesmo dia que eu gravei da luminária E se você não sabe do que eu estou falando, vai nos últimos vídeos que tem lá o vídeo de uma luminária solar Ela está aqui do lado ainda, você vai lá e assiste o vídeo, bem legal essa luminária, fica aí como dica Então eu estou trazendo esse vídeo aqui para mostrar uma coisa que eu já tenho vontade de ter há uma data Eu já comentei com vocês em alguns vídeos que eu tenho problema de tendinite Eu voltei para musculação, para academia recente, com cheio de dor no corpo, inclusive no antebraço E esse equipamento é interessante, ele é muito simples, você pode até adaptar com algumas coisas Mas eu achei legal, eu tenho vontade de comprar um que você compra nos Estados Unidos, que ele é todo de metal Mas eu aproveitei aí um crédito que gerou na Banggood, por conta de alguns links que eu coloquei nos vídeos E deu para comprar a luminária, acrescentei mais um pouquinho, peguei esse hand gripper Que é esse equipamentozinho aqui Então, em resumo, ele é um equipamento que faz isso aqui Esse movimento aqui com a mão Então, cara, eu pesquisei na internet Vamos voltar, só para colocar aqui Então, eu até comentei no vídeo passado, achei bem tranquilo o processo de compra Na Banggood, observação que se vocês tiverem alguma informação de desconto, alguma coisa assim Dê uma olhada, vê se o desconto não é metade do dobro, porque às vezes acontece Eu fui olhar alguns descontos lá, que eu colocava o desconto, ele aumentava o preço E aí você tem que avaliar se você usa o cupom ou se você pega o valor lá que está com valor promocional Tem esses sites, Banggood, Gearbest, AliExpress, sempre tem promoção Então, você acompanha E geralmente também tem um valor mais baixo pelo app do celular Então, você pode instalar o app do celular para poder utilizar Então, eu vou fazer o seguinte Aqui está até o rastreio dele Eu comprei no mesmo dia da luminária, acho que dia 2 Ele foi postado dia 10 e chegou no dia 29 Então, foi bem rápido aí, uma compra da China Que durou, sei lá, 20 dias Então, foi bem rápido, 20, 30 dias você tem aí o equipamento Aí você avalia quanto estão cobrando esse tipo de equipamento aqui no Brasil Para ver se vale a pena Eu não tive cobrança de taxa Eu paguei um seguro de extravio e um seguro de taxa Caso eu tivesse sido cobrada a taxa, eu ia fazer contato com a Banggood para poder restituir Então, eu vou deixar a foto dele aqui na tela Até para poder facilitar, mostrar algumas coisas Eu acho que fica mais fácil na tela do computador do que mostrando ele Mas, em resumo, ele veio nesse plástico aqui Uma embalagem básica, básica, básica Talvez até por isso não tenha sido impostado Dentro desse saquinho plástico E o equipamento é esse aqui Então, vou aumentar a imagem aqui para ficar mais fácil de ver Tentar centralizar Ele é um equipamento, parece um alicate Que você tem a pegada aqui E o movimento que você vai fazer, tenta afastar um pouco para ver se dá para ver melhor Esse aqui, ele tem um recurso Estou tampando aqui Um recurso de contador Foi até bom eu tampar que eu vou fazer uma observação Ele tem um recurso de contador Então, ele conta de 1 a 99 Aí ele gira, então você conseguiria contar 100 Essa bolinha de baixo aqui É para você zerar o contador Ela é simples de mexer para frente Mas para trás eu tive um pouco de dificuldade A pegada é essa aqui Então, quando você faz a pegada Ele aperta esse botãozinho aqui E incrementa o contador Esse hand gripper Ele, ver se vai dar para dar foco aqui Ele vai de 5 kg Até 60 kg André, isso aí é confiável? Cara, não sei Eu não sei se ele tem um parafuso de metal lá dentro Está vendo aqui? Então, à medida que você vai girando essa bolinha aqui Ele vai puxando a mola para mais perto da ponta Então, ela fica uma mola mais esticada E deixaria o hand gripper mais rígido A minha percepção, tá? Se você é uma pessoa Uma criança, uma mulher Uma pessoa que não faz exercício Esse 60 kg Ele vai ficar Até minha esposa não deu conta de fechar, tá? Eu consigo fechar com uma certa Pressão Se você é uma pessoa que faz exercício Talvez fique tranquilo Mas eu acredito que seja o suficiente Para você fazer um exercício legal Então, eu tentei pesquisar Exercícios Teoria Sei lá O que eu teria de informação A respeito desse equipamento Apesar dele ser um equipamento muito simples Você poderia até pegar um alicate Perdão A garganta judiou um pouquinho Você poderia até pegar um alicate E ficar apertando Sem mexer E você tem esse movimento do braço Aqui, do antebraço Que mexe aqui Se você pegar aqui Dá uma mexida um pouquinho Não tem um antebraço monstro Mas dá para ver mais ou menos Então, o que eu vi de exercício disso aqui Ele serve para Você fazer fortalecimento do antebraço Então, seria essa parte aqui Mexe um pouquinho Então, você tem um fortalecimento aqui Então, você poderia fazer um exercício de Sei lá Fazer X repetições disso aqui Se ele estiver em um peso muito forte Você pode fechar com as duas mãos E segurar durante um certo tempo Para ver quanto tempo você consegue segurar E lá fora Tem alguns modelos Que você tem Inclusive Que você pode fazer com isso aqui também De apertar só com os dedos Então, ele teria a função De você fortalecer O antebraço Então, você tem um fortalecimento de antebraço Para quem tem tendinite Que nem eu tenho É um ganho Vou até diminuir um pouquinho aqui Para tentar mostrar com os dedos Para ter uma ideia Então, girando ele gira relativamente tranquilo Ficar aqui Sei lá, na metade Na metade, para mim Ele já fica mais tranquilo Então, você poderia fazer Esse movimento com a ponta dos dedos aqui Para fortalecer a pegada Poderia fazer um movimento Com a mão inteira Ou então, se estiver mais pesado Para você segurar E tentar fortalecer a pegada E aí, você vai trabalhar O antebraço Um fortalecimento Então, estou lá Durante o dia Tem gente que usa Aquelas bolinhas de borracha E tal Isso aqui é a mesma função Então, você faz o movimento Com a vantagem Como esse aqui tem contador Você consegue fazer A mesma quantidade de repetições Dos dois lados Uma observação Que eu comentei lá Foi bom eu ter tampado Como ele O contador está do lado de cá Ele não tem contador do lado de cá É uma besteira Mas, se eu pego com a mão direita Eu consigo ver os números Se eu pego com a mão esquerda Eu estou tampando os números Então, de vez em quando Eu vou ter que parar para olhar Ou então, eu vou ter que contar mesmo Para saber quanto eu estou fazendo E eu achei a estrutura dele Boa Eu fiquei até com receio Porque eu tenho visto Esses de plástico De borracha Eu não sabia se isso aí durava Se era bom ou não Eu não sei qual vai ser a durabilidade Desse bichinho aqui Mas, ele tem um corpo de plástico Aqui dentro A alma dele é de metal Então, ele tem tanto a mola Quanto a estrutura que segura ele aqui O parafuso dentro É metal Então, dá uma qualidade melhor E ele tem a pegada de borracha O que dá um pouco mais de conforto Para você poder fazer Então, eu até gostaria de pedir Se tiver alguém que é educador físico Fisioterapeuta da área de saúde E puder deixar nos comentários Alguma vantagem a mais De usar esse equipamento aqui Porque é um equipamento legal Que você pode ter em casa Pode carregar no bolso Na mochila Para poder fazer um fortalecimento Durante o expediente Para quem trabalha Ou então, mesmo Com uma rotina de exercício Para quem está fazendo exercício em casa Quer complementar Que faz exercício na academia Mas quer complementar Mas eu não achei muita referência teórica A respeito do uso disso aqui Então, você pode fazer o exercício Vai trabalhar Até de sentimento de utilização Ele vai trabalhar Essa parte aqui do antebraço E você pode também usar Para fortalecimento da pegada E o que eu achei A única coisa que eu achei De recomendação Até de canais Que dão orientações de exercício Para fortalecer pegada É você segurar um peso pesado Ficar segurando ele ali Na vertical Só como se você fosse segurar Como se você fosse pegar um balde E a hora que você não dá conta Você solta Para tentar fortalecer Aí você me pergunta Cara, para que eu vou precisar disso? E aí uma coisa que eu tenho mudado um pouco a cabeça Com o passar dos anos Que à medida que você vai ficando mais velho Você vai entendendo que algumas coisas Tem uma razão funcional de existir Então Vamos usar uma bobeira Às vezes você fala Ah, vou para a academia Porque eu quero ficar com o braço grande Ou então eu quero ficar com a perna bonita E aí à medida que você vai ficando mais velho Você vai entendendo que você precisa Dar a perna para subir a escada Se você pisar em falso Você vai virar o pé E vai Às vezes até quebrar o pé Se você não tem força no braço Você não vai conseguir fazer coisas básicas E aí Quanto mais velho você vai ficando Pior fica Então no meu caso Que eu tenho tendinite Que é uma restrição de movimento Uma restrição de peso Eu tenho dificuldade Por exemplo De pegar um peso E segurar ele durante um certo tempo E o fortalecimento Dessa parte aqui Para mim É fundamental Porque como eu trabalho digitando Eu trabalho com computador Se eu tiver fraqueza no braço Eu começo a sentir dor E isso afeta até ao ponto de Por exemplo Tempos atrás Eu precisei Parar o expediente mais cedo Porque eu não estava dando conta De trabalhar por conta da dor Então se você Tem um equipamento desse Ou outros equipamentos Que você faz um fortalecimento Isso acaba sendo Uma contribuição Para você Durante as horas vagas Sei lá Faz algumas repetições por dia Um tempinho Que você faz lá por dia Para quem Até vou estender a recomendação Está dentro até dos vídeos Que a gente fazia Na quarta-feira de manhã Cara Pula uma corda Faz uns apoios Isso aí é importante Porque a gente Principalmente agora Ainda estamos De pandemia De muita gente em casa A gente fica sem fazer nada E aí você começa A sentir dor na perna Dor na coluna Você começa a ter Algumas limitações De movimento E esse tipo de equipamento Que nem esse equipamento Aqui Simplesinho Cara Esse modelo aqui R$50 Mas você acha Ele até mais barato Se você olhar No Mercado Livre Ou em outros sites Tem outros modelos Mais simples Do que esse aqui Esse aqui É porque tem Regulação Regulagem de De peso Tem contador Eu quis pegar Um pouco mais bonitinho Mas você acha E acho que de R$20 R$30 Você acha Um equipamento desse Isso aqui Acaba ajudando você No dia a dia A prevenir Uma lesão Prevenir Uma dor E à medida Que você vai Ficando mais velho Se você Não sei a idade De você Que está assistindo Talvez você Já entenda O que eu estou falando Talvez você Tenha alguém Que Como Por exemplo Meu pai Está com dor na perna Já tem mais de 80 anos Você tem alguém próximo Que já está passando Por uma situação dessa Você vai entender também E se você Nunca passou por isso Cara Vai por mim Você vai Uma hora Você vai lembrar Desse vídeo aqui Seja por conta Desse equipamento Por conta de uma corda Por conta de um exercício De perna Que você deveria ter feito E vai auxiliar A ter tônus muscular Para aguentar Andar Subir escada Etc São atividades do dia a dia Que a gente faz Com tranquilidade Quando é Bem mais novo E à medida Que vai ficando mais velho Você vai vendo Que as coisas Vão ficando mais difíceis Então Seja para você Até Vamos colocar aqui Um presente Para você dar Para alguém Mais velho Um exercíciozinho Para você fazer Nas horas vagas Então Eu achei legal Sempre quis ter isso aqui Então eu comprei Então eu comprei o primeiro E aí Comentando Eu fiz Comentei Que eu queria Um Hand gripper Que eu queria comprar Um de fora Antes Eu quase pedi Esse de fora aqui Mas é Captain Captain of Cursh Captain Of Cursh Que é já um todo de metal Cara Eu não sei por que Você não acha muito No mercado livre Você até acha Mas Eu só achei isso aqui Nos Estados Unidos Ele é todo de metal Ele é diferente Desse aqui Que é de plástico Só que Esse aqui Você vai ter que pedir De fora Ele tem uma Tem até um Uma classificação De peso maior Quem já é profissional Ou quem Quem está querendo Alguma coisa Para realmente Forçar Deixa eu ver Se eu acho A página dele aqui Só para mostrar Para vocês Como Como curiosidade Captain Of Cursh Quem Já é Marombeiro Está precisando De um equipamento Que seja mais pesado Porque esse aqui Cara Vou ser muito sincero 60 quilos Eu não sou uma pessoa Que Sou forte Eu consigo fazer ele Tranquilo E aí você tem aqui Esse aqui Ele vai até Tem o Mais pesado Que é o número 4 Ele vai até 365 libras Que é Deixa eu ver Quantos quilos Que dá isso aqui Espera um pouquinho Vamos pesquisar aqui Que vai dar Teoricamente 165 quilos Ou seja Ele vai ser 100 quilos Mais pesado Que esse aqui Esses aqui Inclusive Tem até Pessoas que são Certificadas Para poder fechar Porque é muito difícil Fechar um hand gripper Desse Então Não é Esse aqui Simplesinho Para quem é mais Mais normal Que nem eu Está aí Um equipamento Para você fazer Um exercício em casa Treinar Prever de lesão Agora se você É marombeiro Então Fica a dica De um Que até uma hora Eu vou comprar Desses de fora Que ele é todo Em metal Mas aí você pode Adaptar também Esse tipo de equipamento Com alicate Ou com uma coisa Feita em casa Então Fica mais um equipamento Mais um Unbox Está aqui as fotozinhas dele O contador O jeito de mexer Mas acho que ficou bem Eu até consegui mostrar De forma tranquila Tá bom Não é inscrito no canal Não sei por que Continua acompanhando os vídeos Tem muita gente Que assiste os vídeos Que não é inscrito Se você está acompanhando os vídeos Não é inscrito Inscreve Comenta nos vídeos Deixa o joinha Cara não gostei do vídeo É uma porcaria Escreve lá Que você não gostou Que é uma porcaria O que você sugere Que eu melhore E eu vou melhorar Eu vou colocar mais coisas Muita gente Já deixou Recomendação E eu trouxe vídeos Por conta das recomendações Então inscreve no canal Você vai contribuir Com a quantidade de inscritos Com a divulgação dos vídeos Tem muito vídeo legal aqui Eu tenho playlist no canal De equipamento de unboxing Que nem esse que eu fiz agora Eu tenho playlist de Cadê o... Aqui ó Os playlists sumiram Tem playlist de reflexão De educação financeira Eu fiz alguns vídeos Inclusive de operação Técnica tape reading Que é uma das coisas Que eu venho desenvolvendo aí Tutoriais de como faz as coisas Projetores Tem bastante coisa no canal É bem eclético E fica aí aberto Se você não conhecia o canal Caiu por engano Caiu de paraquedas Seja bem-vindo Inscreve aí E assim que eu lançar novos vídeos Você vai ser avisado Tá bom? Um abração pessoal Tchau